Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Mais um vídeo pra vocês aí pessoal O canal é Torque aí Então pessoal, tô aqui com Nissan Sentra, o cliente reclamou que a buzina tinha parado de funcionar, então pessoal Fazendo os testes aqui Constatei que o problema tá aqui na cinta do iberg aqui do carro, beleza pessoal Pra você que tem um Nissan Sentra aí, parou de funcionar a buzina ou você tá com algum aí na oficina aí, beleza Aí pra você não tá quebrando muita cabeça Primeiramente aí você tá fazendo o teste de todos os fusíveis, né Ver se não tem nenhum queimado Verificamos o relé Faz um teste ele direto na buzina A buzina funcionou, não tem nenhum fusível aí queimado Aí você pode descartar a possibilidade de ter algum algum outro defeito Possivelmente o defeito vai tá aqui na cinta do iberg aqui do carro Beleza aí pessoal É... então fica assim então Aqui vou passar pro cliente Né... o que tá acontecendo Ele até achou que poderia ser um problema mais simples Mas... é... o problema aqui é na cinta do iberg Beleza pessoal, aqui é um Nissan Sentra E... fica essa dica aí então Beleza pessoal Pra vocês aí que for procurar aí É... tá fazendo o conserto aí O repado aí na buzina Beleza? Aí não tem que ficar É... quebrando a cabeça com muita coisa Aí agora eu falei Fusível ali, testa os fusíveis Olha pra ver se não tem um queimado Nenhum queimado Buzina Tira a buzina É... testa ela direto Funcionou Aí... Pode ter certeza aí que 90% de chance Da cinta do iberg aqui tá... Tá com defeito Beleza aí pessoal É... gostou do vídeo galera Dê o like Se inscreva no canal aí Beleza? E até mais Valeu